O encontro histórico aconteceu na manhã de domingo, dia 10 de maio, em audiência considerada estritamente privada no Vaticano. Este foi o primeiro encontro entre o mandatário cubano e o primeiro papa latino-americano. Antes de deixar o Vaticano, o presidente cubano declarou à imprensa que agradeceu Francisco pelo papel decisivo em favor do melhoramento das relações diplomáticas entre Cuba e Estados Unidos. A Santa Sé confirmou que nos meses precedentes ao anúncio da retomada das relações diplomáticas, o papa escreveu várias cartas aos presidentes Raul Castro e Barack Obama para convidá-los a resolver questões humanitárias de interesse comum. Raul Castro também falou para o papa sobre os sentimentos do povo cubano em relação à visita de Francisco a Cuba em setembro. O artista cubano Cocho deu de presente ao papa um quadro com partes de embarcações que forma uma cruz e representa a preocupação de Francisco com os migrantes e refugiados. Neste ano, Cuba e Santa Sé celebram 80 anos do início das relações diplomáticas. A Santa Sé celebram 80 anos do início das relações diplomáticas. A Santa Sé celebram 80 anos do plateумavais e worked com osubscribe.